A CIDADE NO BRASIL 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 Onde você tem a ver você Pega seu peito E meugia e seu Fucking Pega seu peito E meu irmão E o meu irmão Eu te ligo É noite Aí eu te agiria Eu sou Eu te amei Eu abraço Eu entendi Ele a sopa E graças Eu entendi Eu te amo Eu entendi Eu te amei E ele E ele Eu forê E eu Amém. 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 Amém.